Então, o nosso exercício 7 diz o seguinte, observe o segmento de reta, obtenha as frações redutíveis e dê a razão dos segmentos abaixo. Então, eu vou fazer o segmento de D, do ponto D, 1, 2, 3, 4, até o ponto E, é 4 unidades, até o ponto F, são 3 unidades. E do F até o G, são 3 unidades, e do G até o H, são 2 unidades, e do H até o I, 1 unidade. Aí, ele pede na letra A, determine a fração FH está para DG. Quem é de F até H? F até H, 3 mais 2, 5, D até G, de D até G, 4 mais 3, 7, mais 3, 10, então vale 10. Então, simplificando, divide por 5, 1, meio. Letra B, GH está para D, E, de G até H? De G até H, vale 2, de D até E, 4. Então, 2 está para 4, simplificando, vale meio. Letra C. Na letra C, FI está para DG. FI, de F até I, ó, de F até I. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6. DG, a gente já achou que é 10. Divide por 2, 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. A letra D. GH até DG. Então, vamos lá. G até H. De G até H é 2. De D até G é 10. Simplificando, divide por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. E na letra E. G, H até D, H. GH, a gente acabou de pegar 2. De D até H, é todo esse pedaço aqui, ó. De D até o H. A gente somando vai ter 4 mais 3, mais 3, mais 2, 12. Dividindo por 2, eu tenho 1 sexto. Então, essas são as nossas razões irredutíveis desse segmento. Tchau.